Minha vida que parece muito calma Tem segredos que eu não posso revelar Escondidos bem no fundo de minha alma Não transparecem nem sequer em meu olhar Vive sempre conversando a sós comigo Uma voz que eu escuto com fervor Escolheu o meu coração pra seu abrigo E dele fez o roseral em flor Minha vida que parece Muito calma Tem segredos que eu não posso revelar Escondidos bem no fundo de minha alma Não transparecem nem sequer em meu olhar Vive sempre conversando a sós comigo Uma voz que eu escuto com fervor A ninguém revelarei o meu segredo E nem direi quem é o meu amor A ninguém revela em endangered